Eu sou macista, eu acabei de experimentar aqui os sprays da Amazas. Essas tintas que eu usei para estar fazendo essa tela, esse abstrato. Usei técnica mista também, degradê. Usei vários efeitos com as tintas spray da Amazas. E agora para mostrar que eu aprovei mesmo de fato o spray da Amazas, eu vou assinar aqui embaixo. Olha só, o que culminou essa obra do Maciester? E ele falou, eu quero fazer uma doação para uma casa que me acolheu com muito carinho, com muita dedicação, que eu fiquei mais de ano lá. E viemos conhecer a casa da Amorapia, aqui em Calpinas, para ser uma obra do Maciester. E eu conheci o Fernando Figueiredo, que é o presidente, e conheci o Maciester, não é, Fernando? Sim, conheci o Maciester. Durante o tratamento dele aqui no Hospital Boldrini, ele ficou hospedado na casa e desde então a gente fez uma grande amizade. Só que foi uma surpresa, ele acabou de fazer a obra e falou, olha, queria doar para casa, que casa é essa? Aí que ele revelou que ele teve três cânceres, assim, foi uma coisa até que me comoveu. Fala um pouco da casa agora. A casa, ela é uma casa de apoio, nós temos 28 quartos, cada quarto consegue receber dois hóspedes com dois acompanhantes. Nós apoiamos o tratamento do câncer infanto-juvenil, 99% dos nossos hóspedes que ficam hospedados aqui, eles fazem o tratamento no Centro Infantil Boldrini, que é um hospital de referência nacional. Fora isso, existe também o hospital da Unicamp e o da PUC. A instituição se chama APAC, que é a Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Homopatias. E ela se tornou Casa Ronald em 2010, ela tem 25 anos e em 2010 ela foi certificada com o selo Casas Ronald. A Maria Pia é arquiteta, diretora de marketing da Maza, nós estamos, assim, impressionados da Maria Pia. O capricho da instituição e todo o voluntariado e o pessoal estava me contando que aqui eles funcionam somente com 14 funcionários numa área enorme, tudo, assim, absolutamente decorado, arrumado, colocado com a doação de todas as empresas e mobiliado, incrível e muito acolhedor e dá um ambiente para a criança que a pessoa nem imagina que está sendo, na verdade, tratada. Então, lugar muito carinho, pessoal muito feliz aqui. Olha, as pessoas se envolvem no voluntariado por amor ou pela dor. Graças a Deus eu fui por amor, os fundadores da instituição foi pela dor, mas deu tudo certo e acabaram construindo essa instituição extraordinária, mas você acaba se envolvendo. As pessoas que não conhecem o voluntariado, quando se aproximam, acabam vendo como é bacana, como é interessante essa aproximação. É, a doação e a gratidão, são dois sentimentos que trazem retorno em dobro. Com certeza, e o amor que não pode faltar, acho que nenhum ato da nossa vida. Fernando, essa obra ficou bonita nessa parede, né? Mas não ficará aqui. Então, a obra, ela está linda e até pelo carinho com o Macister, seria muito legal se nós colocássemos aqui na nossa parede. Porém, nós quando recebemos a notícia da doação e da obra, e o pessoal sabendo do talento do Macister, já tem gente querendo adquirir a obra. Nós vamos ter um jantar agora, no próximo dia 24, onde nós estamos pretendendo leiloar a obra e a renda vai ser revertida para a instituição. Muito bem. Então, assim, a doação é da Masa, dos sprays, da tela, da galerinha Rigoni, onde agora ele dá aula, e do Macister. Fechado? Fechado. Mais uma vez, muito obrigado a todos e principalmente ao Macister. Legenda Adriana Zanotto